Olá, vamos falar de velocidade de escape? Para colocar um satélite, um objeto em órbita ao redor da Terra, ou de qualquer planeta, como os satélites artificiais, a gente precisa lançar com a velocidade mínima, de modo que ele não mais retorne. Então, essa figura aqui mostra um pouco disso, é a velocidade de escape. Quando você olha aqui, a velocidade de 1 não foi suficiente para lançar. É menor que a velocidade de escape, a 2 também, a 3 também. Somente a 4, olha aqui, que consegue lançar ao infinito um objeto. Então, o que a gente precisa considerar nesses casos? Vamos precisar da constante, da massa da Terra, da massa do objeto, da distância em relação ao centro do objeto. Então, a partir disso, o pessoal usou as leis da mecânica, de energia, né? Primeiramente, na superfície da Terra. Então, a gente sabe que existe energia potencial gravitacional, está aqui a fórmula. Depois, nós temos a energia cinética, está aqui a fórmula. Então, a energia mecânica vai ser a soma dessas duas, só que uma se opõe a outra, então tem um sinal de menos. Vamos agora no infinito. No infinito, curiosamente, nós vamos ter que as energias vão se anular, tanto a gravitacional como a cinética, né? Então, quando eu utilizo a... Quando eu igualo a equação 1, essa daqui, com a equação 2, pelo princípio da conservação, nós vamos igualar a zero, essa primeira. Então, é só trabalhar aqui com... Cortando as massas, eu vou ter que a velocidade de escape vai ser raiz quadrada de duas vezes a constante g, vezes a massa do planeta, né? Sobre a distância. Essa aqui é a fórmula em destaque. A velocidade de escape do objeto na superfície é a constante da gravitação universal, vezes a massa, vezes o raio do planeta, tudo isso a gente tira na raiz quadrada. Então, no planeta Terra, que nos interessa bastante, considerando a massa do planeta, o raio, olha aqui, a velocidade de escape está em torno de 11,23 quilômetros por segundo. Então, ela não depende da massa do corpo que está sendo lançado, mas apenas da massa do corpo central, no caso a Terra, e também não depende do ângulo de lançamento. Interessante, né? Então, é bom reforçar que a gente pode, inclusive, trabalhar com a ideia... A fórmula deixa bem claro que é inversamente proporcional a distância do centro do planeta ao ponto de lançamento. Então, quando você lança um corpo, um objeto, o que você espera? Quanto mais afastado o corpo estiver da superfície da Terra ou do planeta, quer dizer, maior o R, menor será o valor da velocidade de escape. Então, esse corpo aqui lançado do espaço, ele vai precisar de uma velocidade de escape menor do que um corpo lançado sobre a superfície do planeta. Já aqui, eu vou considerar um R maior para esse que está fora. Então, a velocidade de escape na superfície do planeta vai ser maior do que aquela que está no espaço. Fechando, nós podemos trocar o G aqui. Nós sabemos que a aceleração da gravidade é a constante gravitacional vezes M sobre R ao quadrado. Então, posso trocar aqui a minha fórmula, subvençando a substituição, e nós vamos ter o quê? Como a fórmula da velocidade de escape? A raiz quadrada de duas vezes a aceleração da gravidade vezes o raio. Então, a fórmula facilita bastante. Essa expressão sugere que existem corpos celestes com massas tão grandes e raios tão pequenos, é diretamente proporcional. De maneira que a velocidade de escape nele seja maior que a velocidade da luz. Ou seja, a luz não escaparia da atração gravitacional deles. É o caso dos buracos negros, quando você tem essa característica. Bom, pessoal, a aceleração da gravidade na superfície do asteroide é 3 metros por segundo. Então, aqui é o nosso G ao quadrado. Se o raio do asteroide é igual a 500 quilômetros, desculpe, para que o foguete escape da atração gravitacional desse asteroide, ele deve ser lançado de superfície com a velocidade em... Qual é a velocidade? Vamos usar a fórmula já com a velocidade de escape. Vamos usar essa última fórmula, né? Que você usa 2gr. Então, a velocidade de escape vai ser quem? 2 vezes 3 vezes 500. Então, a gente pode... Está em quilômetros, né? 500, vamos botar 10³, viu, pessoal? Tem que usar o sistema MKS. Então, 10³. Sabe quanto é que dá essa velocidade? Vamos ver. Você multiplica tudo. Quanto é que vai dar essa velocidade? Tira a raiz. Vai dar a raiz de 3 quilômetros por segundo. Então, nós vamos usar aqui, ó, o número 5 como resposta. Bom, nosso site, onde tirou as imagens, do professor Francisco Bocafoli. E aí, ó, é o número 5. Do tipo 5.